Ai 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 Tirarimame um jatinho Tirarimame Tirarimame um jatinho Cuê, cuê, voce é agora Cuê, cuê, baila com ele Cuê, cuê, movem com ele Vida, tue, vida, verdade, eu morro Tirarimame, tirarimame Tairarimame um jatinho Tirarimame, tirarimame Tirarimame um jatinho Coe, coe-movê-go dê Coe, coe-parila-go dê Coe, coe-movê-go dê Mitáque, Mitáque, vai depo de gude Oiga o Passou bombala Mintaque, malbala Mintaque, malbala Bala de gui Balagrade Bala de gui Balagrade Dessun este cabelo Estadura mudando Música Miro, boa noite, despeço de uma tremenda apresentação do Festival Ituma 2005. Música 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 Tchau, tchau.